Oi pessoal, como é que vocês estão? Abraço grande do amigo Edivaldo para vocês, iniciando esse vídeo, mostrando essa maravilha que Deus está derramando aqui na nossa região. E eu estou tendo o prazer de compartilhar com vocês. Chuva minha gente, uma chuva muito boa, está caindo. Na verdade, logo cedo de manhã, já amanheceu chovendo e hoje é a tarde, ó, como está, ó, a maravilha. Eita minha gente, e junto com a chuva vem o frio, né, friozinho gostoso, chuva boa para trabalhar, infelizmente eu ainda não estou podendo, minha gente, ir trabalhar, viu. Ainda estou me recuperando ainda, mas em breve eu vou estar com a enxada no chão, se Deus quiser, meu Deus do céu. E enquanto isso, compartilhando o que eu tenho gravado aqui no celular para vocês. E hoje, essa não é gravada não, essa não tira a minha galeria, não, essa foi de hoje, essa chuva que o Senhor derramou aqui para a gente, viu, meu povo. Eu vou editar esse vídeo, vou dar uma pausa aqui nessa chuva, muito boa, muito maravilhosa, mas eu tenho que editar a segunda parte desse vídeo e a abertura com essa maravilha aqui, viu. Um abraço grande, obrigado pelo carinho que você está se inscrevendo no canal, você que está chegando agora, Deus te abençoe grandemente, viu. Você que não me conhece, meu nome é Edvaldo Pereira, sou apresentador aqui do canal Vem Pro Sítio e tenho o prazer de estar gravando essas maravilhas para você. Muito obrigada por tudo, minha gente, e assista aí esse vídeo, que o vídeo de hoje está muito bom, está muito diversificado. Já começou bom, né, já começou mostrando essa dádiva de Deus, essa dádiva do céu, essa maravilha que é a chuva. Pessoal, e continuando o nosso vídeo, apresento para vocês essa maravilha que nasceu esses dias aqui no sítio. Essa galinha com vários pintinhos, eles são filhos do galo Pavarotti, né, como vocês sabem, eu acredito que muitos saibam que o Pavarotti morreu, né, que era o mascote aqui do nosso canal no início do ano, ele morreu. Mas aí, ó, esses dias que apareceu, essa galinha cheia de pintinho, filho do Pavarotti. Que maravilha, não é? Tá aí essas belezuras, espero que se criem, né, tô cuidando deles com carinho, para em breve a gente ter vários filhos aí já grandes do Pavarotti aqui no nosso sítio. Então, pessoal, essas imagens que vocês estão vendo aí, isso foi de uma cesta básica doada para uma família necessitada aqui na nossa região. Isso foi uma doação que veio de lá dos Estados Unidos. E aí eu fiz uma cesta básica bem diversificada aí, com vários produtos, desde produtos de limpeza, como produtos de alimentação, né, com feijão, ovos, arroz, fuma, bolacha, óleos. Ou seja, fiz de tudo um pouco aí e graças a Deus essa família ficou muito feliz. Não, mais uma vez, não expus a vida dessa família, mas foi prestado conta tudo direitinho com a doadora, né, que foi lá dos Estados Unidos. Ela tá vendo esse vídeo e ela sabe que recebeu a nota fiscal tudo certinho. E graças a Deus só tenho que agradecer pela confiança. E aí eu fiz o, emalei, né, tudo direitinho numa caixa, coloquei produtos de limpeza de um lado, coloquei os outros produtos comestíveis do outro lado, pra não misturar, né. E foi assim, essa semana marcada, que eu fui entregar essa cesta básica pra essa família. E foi assim, essa semana marcada, que eu fui entregar essa cesta básica pra essa família. E aí coloquei na moto, né, esse transporte abençoado, que veio pra abençoar a minha vida. E abençoar a vida de outras pessoas também, porque a gente serve naquilo que a gente pode. E aí fui só entregar a cesta básica e mais uma família feliz, graças a Deus. Pessoal, enquanto eu editava esse vídeo aqui, a chuva caindo, então resolvi encerrar esse vídeo, mostrando mais uma vez pra vocês a quantidade de chuva, né, que tá caindo aqui na nossa região. Uma maravilha mesmo. E agora ela engrossou, hein. Que bênção do céu. Muito vento. Frio também vem junto, né. Pois é, pessoal. Que maravilha, né. Se fosse por mim, eu passava o dia mostrando essas maravilhas pra vocês. Mas o vídeo vai ficar longo, não é isso? Então eu vou encerrar esse vídeo com vocês. E a gente vai se encontrar no próximo. Compartilhando mais coisas pra vocês. E em breve vídeos de roça, vídeos de jardim. Tudo aquilo que vocês são acostumados a ver aqui no canal, vem pro cinto. Um abraço, minha gente. Até o próximo vídeo.